Primeiro, mensagem de fé, de esperança. Nós não podemos perder esperança nunca. E é por conta dessa fé que o povo brasileiro tem, que o Torocabano tem, de todo esse lado trabalhador, laborioso do brasileiro, é que a gente está conseguindo superar dia a dia essa grave crise, essa pandemia. Nós entregamos a administração, vocês viram a prestação de contas, a administração com as contas saneadas, apesar das dificuldades, foi um trabalho intenso, um trabalho responsável de contingenciamento de despesas. Nenhum servidor ficou sem pagamento, como muitos municípios ficaram. Nenhum sorocabano ficou sem atendimento na rede de saúde. Nós, apesar das dificuldades impostas pela Covid-19, nós entregamos o nosso sistema de saúde mais fortalecido do que antes. São 29 respiradores a mais para a nossa rede de saúde. Hoje, nós temos 95 leitos para atendimento de Covid, criados para o atendimento de Covid. Veja que o estado tinha 50 leitos para 48 municípios, dentro da DRS-16. Então, nós fizemos o contingenciamento de mais de 280 milhões de despesas. As secretarias passaram por momentos difíceis, mas era necessário. Nós tivemos o Plano São Paulo, que nos impôs uma série de restrições, e não podíamos nos esquivar dele, até porque existe uma fiscalização rígida do Ministério Público, dentro de uma ação civil pública, que impôs uma multa de 100 mil reais à Prefeitura, caso a gente não assumisse, não aceitasse o Plano São Paulo. E assim foi. Sorocaba hoje tem a menor taxa de letalidade do estado de São Paulo, comparado com municípios do mesmo porte. Tudo isso graças a um trabalho incansável, extremamente comprometido por parte de toda a equipe da administração pública, incluindo os nossos servidores. Ora, prefeita, a senhora acredita que se os casos de coronavírus continuarem aumentando no próximo ano, seria importante reativar o hospital de campanha? Ficar sem o hospital de campanha é perigoso? Veja bem, hoje nós temos a situação sob controle, por quê? Não recebi os dados, não sei se você tem os dados, mas ontem, por exemplo, nós tínhamos 50% dos leitos de UTI com taxa de ocupação e mais ou menos 65%, 70% dos leitos de enfermaria. Nós, com as ações que a gente adotou, a gente fez tudo dentro do momento certo. Você imagine, nós tivemos 480 pacientes internados no hospital de campanha para atendimento de casos leves a moderados. Se nós não tivéssemos o hospital de campanha, onde seriam internados esses pacientes? Então, ele foi ativado no momento adequado e desmobilizado dentro de um conjunto de entendimento da Secretaria Municipal de Saúde com os técnicos, no momento em que todo o estado, em que todo o Brasil desmobilizava seus hospitais de campanha. É importante que as autoridades, os gestores administrativos e da área de saúde, eles estejam atentos. Nós experimentamos hoje em todo o mundo uma nova variante da Covid-19, do vírus. É uma nova cepa que ela induz a uma maior transmissibilidade. Essa cepa foi descoberta no Reino Unido. Hoje, o Reino Unido, ele tem um número de casos muito maior, semelhante a abril e maio, no que era o apogeu, o ápice da crise, mas São Paulo, digo, o Brasil está conseguindo ainda conter essa variação de aumento de casos. Mas, para isso, as pessoas precisam colaborar também. Então, a gente não pode esquecer do uso de máscaras, higienização das mãos, manutenção do distanciamento social, evitar aglomeração. O que acontece? Toda vez que você aglomera, a transmissão é maior. Se você se contamina, você contamina outras pessoas. Então, é uma transmissão comunitária. Nós temos que ter essa responsabilidade, preservar a nossa vida e preservar a vida dos demais sorocabanos.